Bora ver esse trem aqui meu povo, mas antes quero te convidar para conhecer o melhor e maior canal de react do Brasil e do mundo, o link vai estar na descrição hein, lojas americanas, faliu hein, tá falindo, e agora, o estado vai salvar as americanas? O estado meio que ele faz o papel de realizar coisas que ninguém realizaria por conta própria, porque na nome do privado eu vou fazer as coisas que eu faço porque eu quero lucrar, não porque eu quero melhorar a vida de ninguém. E se tiver esse elemento estatal ali, ele pode ficar analisando as coisas, não vai me impedir de fazer as minhas atitudes, ações privadas, mas ele vai ver que algumas coisas devem ser feitas. Para fazer essas coisas ele precisa de um pouquinho de dinheiro de todo mundo, e aí ele vai agindo assim. Mais do que dinheiro, precisa ter visão, então pode ser que o setor, às vezes o setor privado ele quer fazer essa planta que produz hidrogênio verde, só que não tem ninguém para comprar, não vai ter ninguém para oferecer o material. Porque essa cadeia produtiva não está pronta, e essa cadeia produtiva não vai ficar pronta até ela ser rentável, só que ela não vai ser rentável até ela ficar pronta. Então você entra no que a gente chama de um impasse, você não consegue sair do lugar porque o custo para você passar essa barreira para criar um mercado, ele é muito elevado para uma unidade empresarial sozinha, um conjunto, resolver. Então você precisa que alguém articule, integre as ações para que esse esforço ocorra. E foi assim que as grandes transformações industriais ocorreram no mundo afora. Sempre com a atuação do Estado, ajudando o setor privado em parceria, convênio e tal, abrindo novos espaços de investimento, dando segurança jurídica, oferecendo crédito. Por exemplo, dizendo para o setor privado, se der errado eu absorvo o risco. Vamos pegar o caso das americanas aqui, que está bem fresco. A empresa tem aí, para mim ainda está muito esquisito, 20 bilhões de reais estarem fora de balanço. Só com operação de crédito não contabilizada. Mas acho que a gente vai entender direito o que está acontecendo. Mas enfim, tem 20 bilhões aí, que apareceram do nada no balanço da empresa, só que a empresa vale 15. Então ela está devendo, se ela vender cadeira, vender todos os pés, vender tudo, ainda sobra 5 bilhões para os proprietários pagarem para os credores. Já há indicação de que o Estado vai absorver esse problema e vai fazer crédito tributário, alguma coisa assim. Então vai meio que dar o dinheiro ou, eu acho que renegociar as dívidas tributárias que a empresa tem, para poder amenizar o rombo, algo assim. E isso já gerou uma gritaria. Então vem a pergunta, o Estado deveria, por exemplo, salvar as lojas americanas? Ou não? É, de acordo com a visão ANCAP, é cara, quebrou, quebrou, está fora do jogo, vai vir outra melhora e o jogo segue, né? Isso, mas dentro, mesmo dentro de uma lógica estatal, eu não sei se faz sentido. Eu achei que você ia falar que por ser uma empresa... Não, eu não acho que é trivial decidir isso. Eu acho que essa é uma decisão política. Se o governo Lula quiser enfrentar isso e consumir capital político com isso, vai ser equivalente ao capital político que o Obama consumiu salvando os bancos americanos, enquanto o imigrante mexicano perdia o seu imóvel. Ninguém chegou lá e salvou o imóvel do imigrante mexicano, que foi lá e entrou numa enrascada do subprime nos Estados Unidos. Mas eles salvaram o Goldman Sachs, salvaram o Bear Stearns, o Bear Stearns, né? E o Lehman Brothers, eles foram comprados por outros bancos. Entendeu? O governo foi lá e ajudou, salvou a GM. A GM se transformou em banco para poder receber dinheiro do Tesouro Americano. Pensa nisso. Entendeu? Aí é a decisão que você tem que fazer. E por que eu digo que não é uma decisão simples? E eu não vou entrar nessa bola dividida porque eu não sei quais são os dados do problema. Eu não sei efetivamente o que aconteceu, se foi um caso de fraude ou se foi efetivamente um caso, vamos dizer, de malversação de recursos, de ineficiência mesmo. Então eu não sei ainda o que aconteceu. Mas o problema que está posto é, se eu deixo as lojas americanas quebrarem, qual que é o efeito em cascata sobre a economia? São milhares de empregos. É uma rede de lojas importantes que faz parte de um grupo que tem muitas outras empresas grandes também. De qual grupo que é? É do Jorge Paulo Lema. A gente está falando da Inbev, a gente está falando da Heinz, a gente está falando de empresas grandes. E aí se essa mesma desconfiança se disseminar por essa, no caso da Inbev, que é uma campeã nacional, que foi fortemente turbinada durante o governo Lula e que se tornou uma das maiores empresas de bebida no mundo. Então ela é importante para o nosso superávit comercial. E aí o que eu faço? Eu deixo quebrar? Ou não? Então, aqui a gente entra no terreno que é a diferença entre, eu vou usar termos fortes, mas só para a gente conceituar, empresas sistemicamente irrelevantes, que somos nós, a padaria e tal. Se quebrar, ninguém sente, é triste e tal, mas o sistema não... É a vida é dura, é a vida assim. Se a Inbev quebra, é outro papo. Se o Bradesco quebra, é outro papo. Porque eles são empresas sistemicamente irrelevantes. Estou supondo, é que eu não sei se elas são, tá? Mas certamente há uma diferença entre o food truck que pode fechar na pracinha de um bairro e uma empresa que tem milhares de empregos. A gente está vendo o caso do Vale do Silício. Estão desempregando geral, né? A Amazon desempregando dezenas de milhares de pessoas. Isso é tudo sistemicamente relevante. O que eu faço? Eu não acho trivial. E por que eu estou colocando nesses termos? Porque muitas vezes eu acho que é muito fácil você pegar um smartphone e ir lá e dizer o que tem que fazer. E emitir uma opinião que, tudo bem, é a sua opinião como cidadão. Mas quando você está sentado na cadeira de ministro, quando você está sentado no Banco Central, na cadeira de presidente, as questões são muito menos triviais. E muitas vezes você vai ter um presidente de direita tomando decisões que são tipicamente de esquerda e um presidente de esquerda que, por exemplo, pode vir a ver, né? Ser desejável salvar uma empresa do homem mais rico do Brasil, que é o Jorge Paulo Leman. E isso vai consumir capital político. Então, essa decisão não é simples. Mas o meu ponto, voltando à questão original, se não tiver o Estado, quem que vai salvar as lojas americanas? Eles vão ter que pegar dinheiro de banco, aí pode ser que os bancos não queiram emprestar. Eles vão ter que buscar ali recursos de algum lugar para cobrir esse rumbo. Então, se ninguém mais quiser cobrir e for uma empresa sistemicamente relevante, pode ser que o Estado venha a salvar. Pode ser. E num paraíso ANCAP, por exemplo, não teria esse elemento estatal e todas as pessoas que seriam desempregadas Iam dirigir o Uber. Estariam na rua. Isso. E aí, sei lá, criminalidade... Não, é... Num ANCAP, num paraíso ANCAP. Não, eu nem precisaria ir tão longe, assim, a ponto de aumentar a criminalidade. Eu acho que não... A longo prazo, assim. É, não, porque a criminalidade, assim, é algo que está relacionado à pobreza, mas, assim, é um efeito bem extenso. Depende de crime organizado, de várias coisas. Eu não acho que é simples. Se a pessoa ficou desempregada, ela pega um fuzil e vai roubar. Sim, imagina, a longo prazo, 20 anos, essas pessoas não conseguindo se reinserir. É, eu... Vai com desespero. Eu vou evitar ir tão longe, assim, pra... Eu acho que não precisa ser tão dramático pra gente mostrar o... Se no paraíso ANCAP, lojas americanas vão se desfazer, você vai ter um conjunto de pessoas com 5 bilhões a receber, pelo menos, depois que a empresa vender o prédio, vender as cadeiras, vender o computador, a garrafa d'água, vender tudo e pagar, essas pessoas ainda vão ter 5 bilhões pra receber. O problema maior é que você vai desestruturar toda a rede de fornecedores. Então, quando você entra nas lojas americanas, aquilo é a definição de diversificação, né? Porque você tem desde medicamento até brinquedo, passando por comida, roupa, tem tudo ali, certo? Então, a rede de fornecedores é incrivelmente complexa no sentido de diversidade. Você vai desestruturar tudo isso. No Paraíso ANCAP, a vida é dura, segue em frente, alguém ou vai comprar a empresa ou das lojas americanas vão aparecer, sei lá, 10 empresas que vão vender um décimo da diversidade que tinha nas lojas americanas e aí, em vez de você ter que ir em uma loja, você vai ter que ir em 10. E é a vida e pronto. E talvez até seja melhor. É assim que funciona o Brasil. A burguesia, o capitalista, ele reclama do Estado, que é o Estado mínimo, mas quando a sua empresa está quebrando, ele é o primeiro a gritar Socorro, Estado! E eu estou gritando para você Socorro! Venha conhecer o maior canal e o melhor canal de react do Brasil e do mundo, o canal do Jesus das Treta. Falta pouco para chegar em 100 mil seguidores, o link está aí na descrição. É nóis, fui! E aí,